Aproveitando este cenário, essa iluminação e essa make de vídeo para iniciar esse vlog. Então esse vai ser o vlog oficial do desafio 7 em 7. Ler 7 livros em 7 dias, praticamente um por dia. Se atrasar eu tô ferrada, porque aí são dois livros em um dia só. E tem um livro aqui que tem muitas, muitas páginas e eu tô com medo de empacar nele. Mas vamos lá, porque no papel, nas contas, deu certo. Eu quero ver na prática. Eu já mostrei esses livros no vídeo de TBR, mas eu vou deixar mais... Vou enfatizar esses livros aqui, caso você não tenha assistido o vídeo de TBR ainda. Vou deixar passando aí nos cards pra você ver também outros livros que eu pretendo ler esse mês. E caso você é novo aqui no canal, não tenha visto o vídeo de TBR ainda, assiste isso aqui primeiro, que aí eu vou mostrar os livros do desafio. Depois você vai lá. E já aproveita pra se inscrever aqui também e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sai vídeo novo aqui no canal. Se você se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar no vlog de hoje, compra com o meu link que tá aqui embaixo também, no box de descrição, comprando por esse link. Você me ajuda muito porque eu recebo uma pequena comissão a partir da sua compra, mas você não paga nada mais além do preço do livro. E não só livro, pode ser qualquer coisa. Se você quiser trocar o óleo do carro, quer comprar o óleo na Amazon, compra com o meu link que vai ajudar mesmo assim, tá? Vamos lá então. Livros que eu pretendo ler essa semana neste vlog. Heroínas. Esse daqui são várias autoras escrevendo sobre várias mulheres que fizeram aí história. Então nós temos Cleópatra, Frida Kahlo, várias autoras... várias mulheres históricas assim conhecidas. Segredo através do universo. Crianças atrás de demônios e governo cancelando essas crianças por causa da busca que elas estão fazendo atrás desses demônios. Reinos de Fantasia. Aqui a gente vai ter... Não sei se são várias histórias. Parecem várias histórias. Mas talvez elas se liguem entre si. Porque, ó, tem... Cada uma tem um título, uma ilustração assim. Mas a sinopse fala basicamente de uma história só. Detalhe, todos esses livros são nacionais porque estamos em setembro, 7 de setembro, né? Já entendeu. Temos aqui também coisas inatingíveis. Esses aqui são três histórias de três personagens que vão tentar viver aí o dia das suas vidas como se fosse o último. É assim que fala. Todos são bem curtinhos, que é pra facilitar a minha vida. Nova Era, que é sobre elfos. A profecia dos três vai trazer aí um vírus que atinge plantas e animais e um cara que vai atrás de uma profecia pra acabar com tudo isso. E Brigada dos Amaldiçoados, com suas 300, quase 400 páginas. Em minha defesa, as páginas desse livro são bem grossas. Mas ele tem 380 páginas. Tô com medo? Tô com medo. Mas eu queria muito ler esse livro. Já faz muito tempo que eu comprei. Eu nunca... Sempre que eu penso em colocar ele em alguma tibia, eu penso. Não. Tem outra coisa que eu quero ler antes. Mas aí, aproveitando esse desafio de nacionais, então, que... Infelizmente, eu tenho poucos livros nacionais. Esses são os sete livros que eu pretendo ler essa semana. Hoje já é dia 1º de setembro. E no vlog passado, eu falei de um desafio pessoal que eu queria fazer. Eu tô juntando os livros aqui, tá? Um desafio pessoal que eu queria fazer essa semana também. Então, basicamente, seriam dois desafios em um vlog. E o desafio pessoal é acordar todos os dias às 5 da manhã. Pra quê? Porque sim, porque dá tempo de fazer mais coisa. Pra vocês terem uma ideia, agora são 2h28 e já parece que eu vivi dois dias em um. Eu não aguento mais. Toda hora que eu olho pro relógio, meu Deus, ainda são duas horas da tarde. Mas, então, tá aqui os sete livrinhos. Ainda não li o livro de hoje. Vou começar daqui a pouco, enquanto eu edito alguns vídeos. E, enquanto eu leio esses sete livros aqui, tem um outro livro que eu separei pra ler em metas menores durante a semana, que é a Princesa Mecânica. Esse foi o único livro da minha TBR que eu consegui encaixar pra ler ao mesmo tempo que esses sete livros. Porque depois, na próxima semana, já começa a leitura conjunta de Duna. Aí já tem um monte de livro grande pra ler. Então, tentei encaixar esse livro aqui mais rápido. Ele é mais rápido do que os outros que estão na minha TBR. Pra tentar ler ele logo e finalizar essa trilogia. Só que tem um problema. Temos um pequeno problema. Porque ontem chegou aqui em casa este livro. E eu quero o quê? Eu quero passar esse livro na frente de tudo. Absolutamente tudo. Então, não sei o que eu vou fazer. Se eu vou conseguir ler esse livro ainda esse mês. Mas eu vou deixar ele à vista. Ó, ele tem uns capítulos muito curtos. Não sei. Talvez dê certo. Algumas pessoas falaram que esse livro tem umas partes, assim, mais lentas. Mas, ó, essa página aqui, por exemplo, tem uns versos ali. Por que que esse livro foi chegar agora? Por que que não atrasou dois meses? Agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Tomara que eu consiga levar essas leituras aí. Que sobra um tempinho pra ler Ed LaRude pouquinho em pouquinho e conseguir ler ele ainda esse mês. E é isso. Eu vou ficando aqui com essa atualização, porque eu tenho que começar as leituras do vídeo. Começar as leituras do dia. Editar os vídeos que eu gravei hoje e programar também. Eu já gravei três vídeos hoje. E vamos lá, então, porque ainda são duas e meia da tarde. E tem muita coisa pra fazer também, mas vai dar tudo certo. Vai dar bom. Breves atualizações sobre o andamento do desafio. Hoje é o segundo dia e eu ainda não finalizei o primeiro livro. Então tá aqui, Reino de Fantasia, foi o livro que eu escolhi pra ler no primeiro dia, que eu não terminei ainda. Tô na página 43 e o que aconteceu ontem foi que eu fiz tanta coisa. Eu gravei vídeo, eu editei vídeo e eu fiquei só ninho. Só não, porque foi muito vídeo, foi muita coisa. E aí eu acabei não conseguindo ler o livro. E aí, além de já estar fazendo muita coisa logo no primeiro dia, eu coloquei esse tanto de coisa pra fazer no primeiro dia, justamente porque eu fiquei pensando, ah, o primeiro livro é pequenininho. Se eu pegar ele ali no fim da noite, eu consigo ler. A pessoa acordou cinco horas da manhã, no finzinho ali da noite, e a pessoa vai querer o quê? Dormir, exatamente, que foi o que eu fiz. E aí eu não terminei o livro ontem, eu comecei ali hoje, inclusive. E esse livro, eu pensei que ele fosse ter várias histórias, mas tem uma só, até o momento. Eu li uns três, quatro capítulos, não sei. E isso daqui, o que eu pensava que era uma divisão de histórias, é a divisão dos capítulos. Então cada capítulo tem aí o título em uma página e a ilustração na outra. E tá abordando bastante a questão do racismo, porque o protagonista, ele se diz pardo, e ele chegou, assim, como forasteiro numa vila, num vilarejo ali, e ele só falou que iria ficar um tempo quieto pra cuidar dos ferimentos dele e tals, até que ele começou a ajudar o pessoal lá com os trabalhos de cortar lenha, restaurar casas, pescar essas coisas, e ele acabou se apaixonando pela filha do líder do vilarejo. E em um determinado momento, ela até fala, tipo, ah, sua cor não me importa e não sei o quê, mas o pessoal do vilarejo fica olhando torto pra ele às vezes, e ele fala até que já tá acostumado. Em um determinado momento, um pessoal vem atacar esse vilarejo, e ele até defende o vilarejo, ajuda a defender o vilarejo, mas ele acaba sendo expulso de lá. E agora eu quero saber o que vai acontecer, pra onde ele vai, se essa menina aí por quem ele se apaixonou vai aparecer ali mais pra frente na história. Tá interessante, não teve muito, assim, de fantasia até o momento, ele citou ali uns elfos, citou o Curupira também, achei legal, afinal é um livro de fantasia nacional, então interessante citar essas figuras nacionais, não é mesmo? Eu disse que ia levar a leitura de Princesa Mecânica aos poucos, né, ao longo da semana, ontem eu só li o prólogo, eu tive que reiniciar a leitura desse livro, porque eu não lembrava do que tinha acontecido, eu tinha lido só até o capítulo 2, eu acho, e eu não lembrava já o que tinha acontecido até ali, então eu reiniciei e ontem eu li só o prólogo, vamos ver se eu consigo ler mais alguma coisa dele hoje. E hoje, o livro do desafio de hoje, segundo dia, é Coisas Inatingíveis, eu escolhi esse porque ele é pequenininho, e porque como eu já tô lendo um de fantasia aqui, então acho que um mais assim, o IAEI vai ser melhor pra intercalar. E, vamos lá, ontem chegou uma coisa aqui que eu comprei na Shopee, veio da China, e chegou antes do que um que eu comprei, que eu acho que veio de Curitiba, não sei, ainda tá sendo enviado, tá no meio do caminho. Que são essas cartelas de post-it, né, e aí elas são diferentes, eu escolhi elas justamente por causa disso, porque, como diz aqui, ó, são pinturas famosas, então, deixa eu pegar uma que seja realmente famosa, porque as outras eu não reconheci. Aqui a gente tem a Noite Estrelada, do Van Gogh, e vem os post-its na cartela de cor da pintura, então tem vários tons de azul e roxo, e aqui tem o verdinho, o laranja e o amarelo. Uma coisa só que eu não gostei, mas ainda dá pra usar, eu não vi comentários a respeito desse formato, desse post-it lá na loja que eu comprei, eu vou até desembalar um. Eu achava que eles eram naquele modelo convencional, que a gente já conhece, no máximo, assim, que eles fossem mais estilo de papelzinho, porque eles têm uma... Pela foto, parecia uma textura de papel, sabe? Tipo papel de jornal, sei lá. Mas, não é bem assim. Ó, tá aqui a cartela fora do plástico. Eu vou tirar aqui um azul, que ele tá... Não, não vou tirar o azul, não. Vou tirar... Vou pegar um outro aqui que eu já tentei usar. Ele... Vem assim, tem esse fundinho branco. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Mas, ó, tem esse fundinho branco. E aqui na frente, ele tem a cor dele. Só que isso daqui, não é o post-it. Você não pega ele, assim, pra usar. Esse aqui eu cortei no meio. Como dá pra ver, ele tá menorzinho do que os outros ali. Então, eu cortei no meio, como eu sempre faço. E ele destaca. Então, eu tô tentando destacar aqui. Pra mostrar certinho. É como se fosse um adesivo, dessas cartelas de adesivo ou de etiqueta, sei lá. Então, ele vem com esse fundo branco, que é a base do adesivo. E você tem que destacar ele. Ó. Tô destacando ele aqui. E ele fica assim. Ele é até um pouquinho transparente, mas não tanto. E o que acontece? Ele é todo de cola. Então, tem cola nele todo. E a cola é um pouquinho forte, mas não rasgou o livro. Eu já usei um. Ele não rasgou o livro. Inclusive, eu usei nesse daqui. Só que eu já troquei pra outros. Tô usando agora dessa cartelinha aqui. Eu vou colar aqui numa parte que tem texto. Ó. Ele até que fica um pouco transparente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Ficou um pouquinho transparente. Mas ele tem cola nele todo. É como se fosse uma washi tape. Pronto. Achei o nome que melhor define. Uma washi tape. Vamos ver se vai ou não rasgar, né? Vamos lá tentar tirar isso daqui daqui. Aí, como eu usei... Eu já vou mostrar como eu usei pra... Pra essa parte com cola não ficar pra fora do livro. Ó. Não rasga o livro. Também não vai puxar de uma vez como se estivesse depilando um sovaco, né? Mas... Não rasgou o livro. E o jeito que eu usei pra ele não ficar com a pontinha pra fora foi... Primeiro, eu cortei ele no meio. Esse aqui eu vou rasgar mesmo, porque é só demonstração. Mas eu cortei com a tesoura. Então, ó. Rasguei no meio. Fácil que nem rasgar o washi tape. E eu colei uma pontinha pra dentro do livro. Que, né? É... Apontando pra frase que eu ia marcar. Então, colei esse pedacinho. E a pontinha que ficou pra fora, eu dobrei pra colar com a parte com cola que fica atrás. E aí, ele fica a pontinha pra fora. Tá vendo aqui? Fica a pontinha pra fora, mas não fica com a cola pra fora. É um processo mais trabalhoso? É. Podia ser só destacar e colar aqui? Podia. Mas não é. Não vi que era assim. Mas ainda dá pra usar. Então, não foi um desperdício completo. E aí, pra tirar, é só puxar de volta. Ó, aqui já deu uma rasgadinha. Mas ó, é só puxar de volta. Não rasgou na parte do texto. É... E tá pronto o sorvetinho. Então, essa foi a única coisa que me decepcionou. Porque eu achei que eles fossem aqueles fininhos, transparentes, que a gente conhece. Mas não são. Porém, ainda dá pra usar. Mas com um pouquinho mais de trabalho. E é isso que eu tinha pra atualizar. Eu mostrei esses post-its lá nos stories também. Expliquei a mesma coisa. Só pra atualizar isso por aqui também. E aqui dá pra mostrar com mais detalhe, né? Lá no story é pouco tempo. E se colocar demais, fica chato de assistir. Então, eu vou ficando por aqui com essa atualização. Como a minha manhã foi de editar e programar... Não. Foi de editar vídeos. A tarde vai ser de programar. E eu vou intercalar essa programação de vídeos com as leituras. E vamos ver se eu consigo sair do atraso do qual o desafio está. Já começamos o desafio com o atraso. Tinha como ser diferente? Não, não tinha como ser diferente. Então, eu volto pra uma próxima atualização. Adivinha quem acordou 6 horas da manhã? Vou espirrar. Voltando. Adivinha quem acordou 6 horas da manhã achando que tinha live e se arrumou toda? E aí, quando foi ver, lembrou que hoje não era dia de live. Pois é. Eu. Esqueci. É porque é segunda-feira. Eu tenho mania de começar as coisas sempre na segunda-feira. Só que as lives só voltam dia 8. Só na quarta. Então, vamos lá que eu tenho algumas coisas pra atualizar a respeito das leituras. Sexta. Sexta? Sexta, sábado e domingo eu não estava em casa. Então, por isso que eu não apareci muito aqui pra atualizar. E aí, hoje já é segunda-feira. Mas também não tem muita coisa pra atualizar, não. Não li quase nada. O desafio 7 em 7 tá flopadíssimo. Pois é. Só finalizei uma leitura do desafio até agora, que foi Reinos de Fantasia. Peguei esse livro achando que ia ser um livro de fantasia, assim, com uma aventura bem rapidinha pra ler. E... Nossa, que decepção. Se você me acompanha no Scoob, você já viu a nota que eu dei pra esse livro, né? Se você não me acompanha no Scoob, o link pro... Pro meu Scoob e pra todas as outras redes sociais em que eu estou, estão aqui no box de descrição. Vai lá ver, porque aí você acompanha as minhas atualizações de leitura em tempo real. E não precisa esperar uma semana pra assistir o vlog. Dei uma estrela e meia. Pois é. Até postei uma foto de uma frase que eu até marquei de cor diferente aqui, porque a frase diz assim... Nunca pensei muito em como morreria, embora minha vida toda tivesse motivos suficientes para isso. Mas, mesmo que tivesse pensado, não teria imaginado a possibilidade de morrer no lugar de outra pessoa, de alguém que eu amava. O que que isso lembra vocês? Exatamente. Se você disse Crepúsculo, você acertou. E não é só essa... Não, assim, de frase, frase mesmo. Eu acho que é só essa que meio que ele pegou assim, descaradamente. Mas tem outras referências nesse livro de outras histórias que me incomodaram bastante. Eu sei que hoje em dia, depois de tantos milhões de histórias criadas, é praticamente impossível criar algo completamente original. Mas também não dá pra você pegar o negócio ali e não modificar nada e colocar na sua história. Porque os fãs das outras histórias vão perceber. Ainda mais agora que eu acabei de ler Senhor dos Anéis. E aí eu vejo uma coisa dessa no livro. Tem a questão do pão élfico. O pão élfico, tá, é um nome genérico, ok. Ele não chamou de lembas, que é o nome de Senhor dos Anéis. Porém, ele falou que esse pão élfico, com apenas uma mordida, sacia a pessoa, sacia toda a sua fome, te dá energia pra continuar ali, sua caminhada, sua aventura. Olha, todos os pães élficos são assim? Pode ser que sim. Mas eu peguei muito, fui muito ali na referência de Senhor dos Anéis, isso me incomodou bastante. Outras coisas também que o autor traz aqui, que são muito iguais a Senhor dos Anéis. E teve uma outra frase também, que eu não consegui ligar diretamente a uma história, mas a frase também não me era estranha. Além disso, essa aventura eu achei bem fraca, assim, não tem muita coisa de fantasia. É um mestiço, um mestiço e um elfo caminhando por aí, porque o mestiço ele tá procurando a cura pra despertar a menina que ele gosta de um sono profundo. Olha só que original também. Aí ele vai atrás desse antídoto, dessa cura, que é a luz do arco-íris. Aí ele tem que andar, 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 passar por terras sombrias, pelo Rio dos Mortos, eu acho. Que se você cair, os mortos te puxam. Alguma referência aí também a Senhor dos Anéis, eu peguei. Várias outras referências aqui. Então, essas referências me incomodaram bastante. Eu já tava prestando mais atenção nessas referências do que na própria história. Então, eu lia procurando essas referências e esquecia de me concentrar na história. Então, isso me atrapalhou bastante. E outra coisa. Aqui a gente tem a entrada de um capítulo. E aí, sempre nessa primeira página, tem como se fosse o protagonista refletindo a respeito de alguma coisa. E essas partes tiveram... Pouco antes da metade do livro, começaram a ficar com uma cara meio... Frases de Google, sabe? O autor foi lá, pesquisou frases sobre amizade, pegou um monte e juntou numa página. Porque tava ficando muito cansativo. Um negócio muito... Muito livro de autoajuda. Então, eu comecei a parar de ler essas páginas também. Tava pulando essas páginas já. Não vai subir aqui. O livro tem 190 páginas. Era pra eu ler em um dia. Menos de um dia, assim, né? Dentro de um dia era pra eu ler no máximo umas quatro horas. E eu demorei três dias, porque eu não conseguia ficar mais de 30 minutos com esse livro. Eu já queria pegar outra coisa. Já começava a procurar outra coisa pra fazer, pra me distrair. Porque não dava. E aí, finalmente, leitura de Reinos de Fantasia finalizada. Eu resolvi pegar coisas inatingíveis. Que eu pensei... Ah, os personagens são jovens. Vai ser uma história um pouco mais leve. Não. Não é uma história nem um pouco leve. Tem vários gatilhos. Inclusive, postei sobre isso lá nos stories. Violência doméstica. Abuso sexual. Uso de drogas. Tortura. Relacionamento abusivo. Muita, muita, muita coisa. E é um livro super curtinho pra ter tudo isso. E é um livro que eu também não estou gostando tanto. Eu não gosto de falar mal de livro nacional. Porque a gente tem que apoiar, mas... Às vezes fica difícil, sabe? Então, aqui, no começo, estava tudo ok. A gente tem a Cris indo pro primeiro dia dela na faculdade. Ela vai fazer filosofia. E aí, logo nesse primeiro dia, ela conhece dois rapazes e uma menina. E aí, ela já vai pra casa da menina. E já pega o cara. E já não sei o que... E eu... A gente vai com calma. Vai com... Primeiro dia de aula. Se adapta. Conhece outras pessoas. Mas não. Aí tem a questão também da protagonista ter um ex-namorado que fica perseguindo ela. E depois vão acontecer muitas coisas por causa disso. Uma das personagens... São quatro personagens que a gente acompanha aqui. E o livro é dividido em quatro pontos de vista também. Um pra cada personagem. E mais um no final, que é de todos juntos. E aí, uma dessas protagonistas, ela é dona de uma boate. E aí, ela vende cocaína nessa boate. E aí, depois, um dos amigos dela começa a vender um negócio que ela não autorizou. E aí, vai dar muito problema pra ela por causa disso também. E eu não sei se é porque esses protagonistas usam muita droga. Mas a linha do tempo, a linha conforme as coisas vão acontecendo, é muito confusa. Porque numa hora, eles estão chapados, sonhando com alguma coisa. E na outra, eles já estão fazendo outra coisa. Aí, você não sabe definir o que é sonho, o que é realidade. E teve uma hora aqui também, agora a partir da metade, mais ou menos. Do nada, eles estão em Amsterdã. Como é que vocês foram para lá? Por favor. Eu não gosto desse tipo de história, assim, que... Parece que não tem um objetivo pra tudo que tá acontecendo, sabe? A menina chegou lá no primeiro dia de faculdade. E depois disso, tudo desandou. E toda hora, eles estão usando alguma coisa. Só pensa em usar alguma coisa pra ficar acordado, pra ficar desperto, pra fazer não sei o quê. E aí, tá dando muita merda pra eles aqui. Eu já tô agoniada querendo acabar essa história. Eu vou finalizar, porque esse daqui é um pouquinho maior que o outro. Ele tem 218 páginas. E eu já tô na 138. Mas não tô gostando muito, não. Tá muito confuso. Muita nóia pra uma história só. Não... Acho que eu teria que ter usado alguma coisa pra conseguir entender esse livro. Porém, não, né? Não. E aí, ainda faltam cinco livros, né? Se eu tô lendo o segundo agora, já estamos no sexto dia de desafio. Socorro. Mas eu vou aproveitar que eu acordei cedo, achando que tinha live, pra poder fazer essas coisas e ver se eu consigo ler bastante. Não vou mostrar qual vai ser a próxima leitura, porque nem eu sei. Eu vou pegar o que for mais rápido de ler ali no momento, pra ver se eu ando um pouquinho mais com essa TBR. Essa atualização já deu 10 minutos no bruto, né? Editado, não sei quanto que vai dar. Mas é porque tinha muita coisa pra atualizar mesmo. Hoje eu também quero gravar um Reels, indicando livros nacionais. Não esses, que eu acabei de mostrar. Esses, com certeza, eu não indicaria. Um porque eu achei muito fraco e o outro porque eu achei muito pesado. Assim, vai de quem quiser ler, né? Se você for leitor iniciante de fantasia, eu recomendo esse daqui. Mas se você já tiver aí uma bagagem de livros de fantasia, você vai se decepcionar bastante. Vamos lá. Aliás, esse livro aqui tem muitas críticas no Scooby. O autor desse daqui, ele já tinha escrito um antes, que é o Porquê Indiana João. E é muito bem falado, esse outro livro. Mas esse daqui parece que o pessoal realmente não gostou e eu concordo. Hoje também começa a nossa leitura conjunta de Duna. Vou ver se eu consigo ler a meta de hoje. E além de Duna, também já começa a minha leitura de O Retorno do Rei. E aí, pra finalizar essa trilogia, finalmente. Então, eu vou ler essas metas primeiro, pra não deixar mais essas metas acumularem. Até porque o desafio 7 em 7 foi um negócio extra que eu coloquei, né? Como eu disse no vídeo de TBR, eu não ia fazer desafio 7 em 7. E aí, eu lembrei que tinha o 7 de setembro. E falei, não, vou ler 7 livros nacionais. Então, foi de última hora. Se eu não conseguir ler, tá tudo bem. Porque nem era pra estar acontecendo esse desafio aqui. E queria falar de uma série também que eu tô assistindo, que se chama Lore. E é sobre histórias reais, casos reais de terror. Falando sobre crenças, relação a demônio, fadas, metamorfos. Pessoas que são trocadas por fadas e tal. Eu já queria assistir faz um tempo. Aí, agora que saiu a segunda temporada, eu comecei a assistir a primeira, pra depois assistir a segunda. Então, vamos lá começar a fazer as coisas de hoje. Que tem bastante. Aproveitar que eu acordei cedo. Agora também já deu 8 horas. Que era o horário da live. E eu volto no fim do dia. Aproveitar que eu não tenho atualizado muito esse vlog. Vou tentar atualizar mais hoje. É isso, por enquanto. Eu nem ia vir atualizar esse vlog, não. Mas como eu disse que ia vir, então eu vim só pra dizer que eu vim. Porque eu não ia vir, não. Mas, o que que eu fiz, então, durante o dia? Tive cólica. Então, eu dormi muito de tarde. Tomei o remédio e fui dormir. E aí, depois que eu tomei o remédio, eu fui ler a minha meta diária de Duna. Aliás, eu vou fazer um vlog só pra Duna. Então, eu não vou atualizar nada sobre esse livro aqui. O que mais que eu fiz? Tá. E só isso que eu li. Só li Duna até o momento. Vou ver se eu pego agora o Coisas Inatingíveis pra finalizar, né? Que é o livro atrasado do Desafio 7 em 7. Que é este daqui. Vou ver se eu pego ele pra finalizar agora. Primeiro eu vou tomar banho, lavar o rosto e depois eu faço essas coisas. E... Que mais? Gravei um Reels, que eu falei que ia gravar, né? Gravei um Reels pra amanhã, indicando livros nacionais. E foi só. Bem produtivo, feriado bem produtivo por aqui, só que não. Agora eu vou ver se eu consigo trabalhar um pouquinho também, intercalar e trabalho com leitura. Vamos ver até que horas que eu levo isso. E amanhã de manhã eu volto pra atualizar, pra dizer se eu terminei Coisas Inatingíveis e pra mostrar qual o próximo livro que eu vou ler. Acabou a primeira semana de setembro. E com ela, acabou o Desafio 7 em 7. Não vou fazer que nem em outros desafios, que eu acabava estendendo o desafio até ler os 7 livros. Então tinha vez que eu ficava duas semanas só pra ler os 7 livros do desafio. E aí, os outros livros da TBR que lutassem, que esperassem eu terminar o desafio pra poder ler. Dessa vez, eu escolhi mal. Não por causa do tema, que foi livros nacionais, né? E eu não costumo ler muito livros nacionais e não é porque eu não gosto. É porque é difícil achar uma sinopse que me interessa. Principalmente dentro do gênero de fantasia, porque é meu gênero favorito. E, enfim, complicado. Eu acabei lendo só dois livros. Um de fantasia e um jovem adulto, digamos assim. O de fantasia, eu já falei a minha opinião sobre ele, né? Do porquê eu não gostei. E Coisas Inatingíveis eu não atualizei depois que eu finalizei. Mas então eu vou atualizar agora. Em um momento, o livro teve uma pegada meio boy-raised, sabe? De cura gay. Um dos personagens acabou passando por isso. E essa... Esse tipo de coisa me deixa tão nervosa, mas tão nervosa. Eu tava tão nervosa enquanto eu lia, tão ansiosa, tão... Sabe quando você fica apreensivo, assim, torcendo logo pro que vai acontecer com o personagem? E aí depois o negócio virou um thriller? Aí, não sei. Esse livro foi uma confusão de coisas acontecendo. São quatro personagens. Cada personagem tem ali a sua história de vida. Os quatro personagens se conhecem. Eles são amigos. E o autor, ele trouxe a vida desses personagens junto com a vida desse grupo. Porque aí cada um ajudava o outro a passar por isso. Mas foi ficando muito embolado. E aí acabou que eu não me identifiquei com nenhum personagem. Nenhum desses assuntos nesse livro são gatilhos pra mim. Mas eu acredito... Eu tenho certeza que são gatilhos pra muitas pessoas. Então, é um livro, embora curto, de leitura pesada. Porque tem todos esses temas. Inclusive, aqui atrás, ele diz que com seu estilo próprio vai direto ao ponto. Sem rodeios em temas difíceis de lidar. Realmente, é uma escrita muito direta. Acho que por isso que eu não consegui também me conectar tanto com os personagens. Porque tá todo tempo acontecendo alguma coisa. Alguém precisando de ajuda. E esse tipo de coisa, não tem um tempo ali pra eles desenvolverem um laço, sabe? E o leitor conhecer um pouco mais deles. É problema o tempo todo. E aí eu não consegui. Mas então, a leitura tá finalizada. Não sei ainda se eu vou colocar esse livro pra troca. Se eu vou ficar com ele. Porque é realmente um livro que tem assuntos muito importantes. Mas não foi pra mim. Então, primeira semana do mês de setembro. Com essas duas leituras. Flopei Bonito. Os outros livros não serão lidos ainda nesse mês de setembro. Quer dizer, não sei. Vai que, né? Nunca se sabe. Porque os outros são... Eu quero ler mais os outros do que esses dois que eu peguei pra ler. Não sei porque eu peguei esses dois pra ler primeiro. Mas fiz a escolha errada. Pra começar esse desafio. Então, como eu disse no começo do vlog. Esse desafio nem era pra estar acontecendo. Eu lembrei que a gente ia ter o feriado, né? Da independência e tal. E aí lembrei de colocar um tema legal pra um desafio. E acabei não cumprindo direito. Mas tá tudo certo. Porque... Não estava planejado. Então, eu consegui ler dois livros a mais do que a minha tibiar estava me propondo. E durante essa primeira semana também teve a leitura iniciada de Duna. E de Princesa Mecânica. Mas eu não vou falar muito a respeito desses livros. Porque esse vlog não é sobre eles. Inclusive, vai sair um vlog só sobre Duna. Já comecei a gravar. E já adianto que tô gostando muito do livro. É isso que tinha pra falar nessa atualização. Eu vi algumas pessoas falando que iam fazer o desafio também. A Yas, eu acho, ela tava fazendo também. A Jess tá fazendo também o 5 em 5. E ela tá fazendo em live. A Yasmin, acho que também... Acho que a da Yasmin já acabou, na verdade. Provavelmente, quando esse vlog saiu, a Yasmin já acabou. Mas elas estavam fazendo. E vocês também. Eu vi que alguns de vocês do lado daí também fizeram uma tibiar aí pra fazer esse desafio. E eu quero que você me conte agora, nos comentários, como que foi essa primeira semana de setembro. Se você fez o desafio. Se você leu os 7 livros. Ou se você adaptou pra uma quantidade menor de livros. E... Ai, tem nem vergonha na cara de chegar aqui e falar que eu li 2 livros de 7. Sendo que eu tirei uma semana de folga. Se eu tivesse feito live, eu teria conseguido terminar os 7 livros. Porque a live bota uma certa pressão, sabe? E você ter que ficar ali lendo e ter que terminar o livro pra falar sobre o livro. E o próximo desafio 7 em 7 será em live. Porque o próximo eu quero cumprir. Quero ler todos e ainda mais. Credo. Não, mais não. 7 tá ótimo em uma semana. 2 também tá ótimo em uma semana. Só que eu não gostei deles. Então pra mim foi ruim. E eu vou ficando por aqui então com esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha decepcionado vocês com esse desafio flopado. Se você gostou desse vlog e gostou de ver a minha falha, curte aí embaixo que ajuda o YouTube a entender que você gosta do que eu posto por aqui. E ajuda também a entregar o vídeo e o canal pra mais pessoas que assistem o mesmo tipo de conteúdo. Se você interessou por algum dos livros que eu falei, mesmo eu tendo falado deles negativamente. Mas se você acha que um desses livros é pra você, que você vai gostar, compra com o meu link que eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição e comprando por esse link você me ajuda muito. Porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais além do preço do livro e nós dois ficamos felizes. Faça uma booktuber feliz e compre usando o meu link. Ou o link do seu booktuber favorito. Não tem problema se não for eu. Eu prometo que eu não vou ficar chateada. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.